Oi meus anjos, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia, gratidão, uma honra e eu quero te fazer um convite especial. Eu quero que você participe do meu curso Tarô dos Anjos, com as 42 cartas. Então você vai aprender a tirar o Tarô, vai desenvolver o seu potencial mediúnico. Você não tem intuição? Você não vive falando para mim no Facebook, no Instagram, que você não sabe onde ou como desenvolver a sua intuição, a sua mediunidade? Venha fazer o curso Tarô dos Anjos. As imagens são lindas, limpas, exatamente para não dar medo, não é para você ter medo de nada. Então é um curso para iniciantes e eu vou ser professora. Então venha fazer o curso. Eu acho que o próximo curso está marcado para junho, julho e agosto. Aproveita, vamos fazer agora. Então dia 5 e 6 você vai fazer o curso de Tarô dos Anjos. Inclusive tem, olha, aí depois você precisa adquirir o livro Tarô dos Anjos, que vem com o livro incluso e as 42 cartas e você vai receber na sua casa. Então você vai aprender a magia, como é que joga, a consagração do Tarô. Porque assim, o meu método, o que eu faço? Eu somo as cartas, somo, eu tiro três cartas. Você faz uma pergunta, eu tiro três cartas e a soma das três cartas vai me dar um resultado. Sim ou não? É uma técnica super simples e você vai praticar. E na prática você, caso queira, vai se tornar um profissional. Eu vou esperar que seja um profissional na casa do espiritualista. Então, link na descrição. Se inscreva. As inscrições terminam amanhã. Então não tem como. Até amanhã as inscrições. Eu espero você no dia 5 e 6 para fazer o curso de Tarô dos Anjos. E um pouquinho da numerologia por conta do Tarô. Você vai amar. Torne então, seja um tarólogo e uma taróloga. Venha aprender comigo. Mônica Bonfile, espero você no sábado. Beijo, namastê.